Dois homens morreram após uma batida frontal entre uma moto e um caminhão em Engenheiro Caldas. O motorista do caminhão e um passageiro ficaram feridos. Ao bater de frente com o caminhão que carregavam a máquina agrícola, o motociclista Jacir Dias de Oliveira, de 65 anos, morreu na hora. O impacto foi tão forte que ele teve os membros dilacerados e o capacete ficou destruído. No caminhão tinham três pessoas. Este morador de Engenheiro Caldas ajudou a retirar o motorista. Nós estávamos passando, ainda havia uma carreira batida aqui, o corpo todo espatiçado lá no chão. Aí vi o motorista gritando, gritando socorro, nós fomos tirar o medo. Dizemos que o cara da moto estava fazendo zigue-zague, né? Aí deu esse acidente aí. Dois passageiros ficaram presos na cabine do caminhão. Erivaldo Costa dos Santos, de 49 anos, morreu no local. O outro ocupante foi socorrido pelos bombeiros em um resgate difícil, que durou cerca de 40 minutos. Parte da cerca foi cortada para agilizar o socorro. A gente procedeu o início do salvamento, onde foi feita a estabilização do veículo. E, posteriormente, com o uso do desencarcerador e outros equipamentos, nós fizemos o resgate da vítima, tirando ela com vítima. Aparentemente, tinham três vítimas no veículo, digo, no caminhão. Duas delas foram retiradas com vida e uma fatal. Três viaturas do corpo de bombeiros e uma do SAMU prestaram assistência no local. Apesar da gravidade do acidente, os dois sobreviventes tiveram apenas ferimentos leves. As duas vítimas estavam tranquilas. Elas foram retiradas. Foram, saíram daqui. Uma na viatura do SAMU, de Engenheiro Caldas, e outra na viatura do bombeiro. Todas duas estabilizadas. A perícia técnica da Polícia Civil de Governador Valadares esteve no local, realizando os trabalhos de apuração das causas e circunstâncias do grave acidente registrado no último sábado.